Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje estou aqui com mais um vídeo de Clube Coen no canal e dessa vez eu vou dar uma renovada aqui um pouco na minha conta. Eu separei aí alguns artistas que eu quero dar uma olhada, também tem algumas animações, inclusive animações de dança, de músicas do BTS. Enfim, tem muita coisa pra olhar na loja e eu queria dar um pouquinho de uma alteradinha assim na minha avatar porque quando eu voltei a jogar eu peguei algumas coisas pra ela, mas não foram muitas coisas assim e pra eu começar a gravar vídeo de lookinho e tal, eu preciso ter mais itens na conta. Antes de começarmos mais um vídeo então aqui no canal, eu já peço pra você deixar sua curtida aí embaixo. Se é novo por aqui também já aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio de vídeo novo. Eu tinha compartilhado com vocês que eu também comecei a fazer alguns designs aqui pro Clube Coen já tem coisa na loja que fui eu quem fiz aí. E esse vídeo também vai ser um vídeo basicamente de enaltecimento dos designers do Clube Coen aqui porque eu tava vendo algumas coisas e tem coisa muito legal que as pessoas fazem. E é nessas coisas que a gente vai começar. Eu vou olhar aqui os designers do top e depois a gente vai olhando outros itens. Eu quero começar pela Liz porque eu dei uma olhada na loja dela e eu achei uma loja super legal. Aqui no Clube Coen você tem como usar a base ali do jogo, né? Você pega o design pela base do jogo. Eu já ensinei a fazer roupa nesse jogo se vocês quiserem assistir o vídeo. Eu vou deixar aí na descrição a playlist completa de Clube Coen do canal. E a Liz, ela faz umas coisas que de verdade eu não sei como ela faz porque são coisas muito, muito diferentonas e muito bonitas. Vocês podem ver que eu tava testando vários rostos aí, vários itens então eu quero começar comprando essas coisas. Eu acho que esse conjunto é da Liz também. Ah não, esse aqui é da Daiane. Eu já vou pegar esse conjunto da Nike aqui então que eu tava separando porque se eu ficar aprovando itens aqui esse conjunto vai sumir. Se vocês quiserem pegar o nome aí da criadora é Daiane. Achei muito legal esse conjunto também, então vamos pegar os topinhos. E isso aqui é um jeito de enaltecer o trabalho dos criadores aqui dentro do Clube Coen porque dá muito trabalho pra fazer roupa, gente. De verdade, ainda mais roupa assim. que você tem que fazer meio que uma modificação extrema no seu avatar, né? Dá muito trabalho mesmo. Tô falando isso pra vocês porque eu tô fazendo designs básicos, sabe? E eu já tenho um pouco de dificuldade com isso. Então sempre vale a pena aí usar os seus CCs nas lojas dos criadores. Sobre os rostos da Liz que eu tava testando, eu queria um rosto que fosse de olho castanho. Por isso que eu tava testando vários aqui embaixo. Eu queria castanho exatamente por ser a cor do meu olho natural. Então eu já vou pegar esse rosto aqui. Ela tem várias fases pra vários gostos. E eu já vou aproveitar também pra pegar uma aqui que tenha batom porque os dois rostos que eu tenho, nenhum deles tem batom. Então já vamos pegar esse aqui. As coisas que eu sei criar, na verdade, eu tô criando pra mim mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês algumas das coisinhas que eu fiz aqui dentro do jogo. Mas nada se compara a esses itens aqui que as pessoas estão criando há mais tempo, né? Tudo é uma questão de prática, como vocês sabem, como eu digo sempre. Então conforme você vai fazendo, é óbvio que você vai ficando melhor do que você estava anteriormente. Mas como eu quero deixar a conta mais ou menos acertadinha, eu prefiro pegar pronto já dos criadores daqui que já estão na loja. O maior problema, assim, que eu vejo do Clube Coe é que você tem muita, muita, muita opção. E eu sempre comento isso com vocês. Quanto mais opção a gente tem, mais confusa a gente fica, não é mesmo? Olha que bonito esse topinho aqui também, com aquela sainha que eu peguei, eu vou pegar. Eu pego tudo em preto, né? Eu acho que vocês estão percebendo isso. A tendência de Isa Gótica, ela permanece em todos os jogos. Não importa qual tipo de roupa eu use, eu sempre vou voltar pro pretinho básico, porque eu gosto muito dessa cor. Tô tentando aqui montar, tipo, uns conjuntinhos. Gostei desse topinho aqui, achei muito fofinho. Tem muita coisa, de verdade. Se fosse pra olhar tudo assim, com a maior paciência do mundo, eu ia ficar aqui 5 horas só olhando uma loja. Eu acho que tá bom de Liz por hoje, não é mesmo, gente? Vamos para outro criador aqui. A Daiane, ela tá em primeiro ainda. A Liz, ela tá em segundo. A Daiane foi a que eu peguei aquele conjuntinho lá, inspirado na Nike. Então vamos dar uma olhada nas coisinhas que ela tem também. E agora, realmente, eu vou começar a olhar um pouquinho mais a fundo. Nossa, que é muito legal que você tira. Sobre os outros criadores que aparecem aqui. Porque eu não sei se vocês perceberam, quando a gente compra um item aqui dentro, aparece de sugestão aqui embaixo outros itens pra você comprar. Então eu vou começar a reparar nisso aqui também. Uma coisa que eu queria muito, 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 mas eu não sei se eu vou pegar de criador ou se eu vou pegar da loja normal mesmo, são os cabelos, porque eu tô precisando de cabelo dentro do jogo. Cabelo é uma coisa que a gente sempre precisa, não é mesmo? Olha essa calça que legal aqui, mas eu acho que essa aqui eu consigo fazer. O que eu acho que eu consigo fazer, eu não vou pegar. Eu tava testando uns shorts também, eu achei que ficou legalzinho. O que eu acho mais legal dos criadores, na real, é que eles conseguem modificar extremamente o mesh do jogo, sabe? A base do jogo. Por exemplo, aqui, eles estão dando contorno inteiro pro corpo do Avatar. Você sempre tem a opção de comprar sem o contorno e com o contorno, na maioria das vezes. Eu acho muito da hora esses contornos que a galera faz. Fica, tipo, perfeito assim, sabe? O pessoal realmente se empenha bastante aí pra criar as roupas do jogo, e eu acho muito legal o jogo dar essa possibilidade pra você criar os seus próprios itens. Sobre as danças, você vem aqui na seção de animações, e aqui já aparece tudo. Já aparece as poses, já aparece as danças, aparece interações também. E eu descobri que tem algumas danças do BTS aqui, de alguns clipes do BTS, então eu vou pegar. No primeiro vídeo, eu peguei a do Blackpink, eu não sei se vocês viram esse vídeo, então tem dança do Blackpink aqui também. O que eu gosto desse jogo é que a maioria das danças, assim, a maioria das interações, elas são inspiradas em clipes que existem na vida real. Então, tipo, tem da Nita, aqui tem uns fancão, e eu vou pegar as do BTS porque eu acho legal. A gente vai começar com Idol. Tem duas danças de Idol, na verdade, então são meio que duas sessões aqui de Idol. E o look da minha avatar tá todo zoado, né, gente? Não vamos reparar muito nisso, não. Porque eu ficava pegando os itens na loja mesmo, né? E aí fica aquela bagunça. Então vamos pegar Idol aqui, a primeira, vamos pegar a segunda também, pra ter o kitzinho completo do clipe, né? A animação sincronizada, já peguei as duas. E a gente tem The DNA também, então tem duas animações. O do Blackpink é só uma sessão de dança mesmo. Tem danças aqui que você tem até três opções pra você pegar. E aqui é a segunda de DNA. Ah, é bem legal essas coisas, né, gente? Tipo, ser inspirada realmente em artistas de verdade. E aqui tem algumas coisas também que você consegue fabricar. Eu não sei se eu tinha comentado isso com vocês nos últimos vídeos, eu acho que eu tinha. É, eu vou pegar essa dança aqui também. Ai, que legal, do First Night. Todos os itens que tiverem com esse símbolozinho vermelho aqui em cima, tipo aquela ali embaixo, tem outras danças aqui, Bang Bang. Tudo isso você consegue fabricar, e aí você consegue pegar de graça mesmo. Vamos dar uma olhada nas poses novas também, que lançaram agora no jogo. Tinha visto essa aqui. Essa aqui ressalta bem a tatuagem dela, né? Vamos pegar essa pose nova. Essa aqui parece bonita também. Olha que legal. Vamos pegar também. E eu acho que tá bom de pose, né? Três posezinhas aí, umas animações de dança pra dar os rolezinhos. Está ótimo essa sessão. E então, pra última parte desse vídeo, vamos pegar alguns cabelos. E eu tô vendo aqui que tem cabelo dos criadores, que não tem na loja normal. Então eu vou ter que voltar a fuçar nas lojas dos criadores. Na hora que eu tava aqui na loja da Daiane, eu tinha visto um cabelo, que eu fui procurar na loja normal do Koei, e eu não achei. Então por isso que eu voltei aqui na loja dela. Eu achei esse formato de cabelo muito bonito. Embora eu não use tanto cabelo meio loiro, platinado assim. Eu achei esse aqui legal. Então vamos pegar. Até porque eu tenho pouquíssimo cabelo pra votar. E pelo que eu tô vendo, o design dos cabelos que você tem disponível no Koei, são bem diferentes dos designs que você pode comprar na loja. Gente, se você quiser criar cabelo aí pro seu avatar, pro seu avatar também eu acho que vale muito a pena. Tinha uns outros cabelos aqui da Keish. Deixa eu dar uma olhada nesse. Olha que bonito com as florzinhas. Eu vou pegar. Tipo assim, em qual contexto eu vou usar isso? Eu não sei ainda, mas a gente dá um jeito. Não tem problema não. Esse top aqui também é muito bonitinho. Talvez fique bem fofo com aquele cabelo ali, já que ele é um cabelo mais claro, top mais claro também. E aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Você pega um item e aí você testa os outros itens ali que estão no recomendado, porque talvez esse item que você pegou combine com alguns dos outros itens que apareceram. Vou só pegar esse shortinho aqui pra finalizar e aí a gente já vai mudar o look dela. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês algumas das coisas que eu fiz. eu fiz esse shortinho que foi a minha primeira tentativa de shorts. Eu já coloquei ele na minha loja. Esse topinho aqui eu também fiz. Eu achei que ele ficou bem legal. Fui inspirado em uma roupa minha da vida real e já vem com a tatuagem. E aí aquelas coisas que eu já tinha falado pra vocês que eu fiz, né? Que foi o tênis ali que a Avatar já tava usando e essa tatuagem desse braço aqui. E eu acho que vocês perceberam que os meus designs são bem mais simples do que os designs desses criadores que eu comprei aqui hoje. É por isso que eu digo pra vocês enaltecerem o trabalho dessas pessoas, porque é realmente um trabalho muito difícil. Acho que eu vou deixar assim mesmo, montando o lookzinho ali com o kit que eu peguei. Eu já troquei o rosto dela também. E é desse jeito aqui, terminando o look dela que eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Comenta aí pra mim o que vocês acharam das roupas que eu peguei aqui hoje, das coisas que eu comprei. Se vocês gostaram das minhas escolhas. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo aqui no canal ou se vocês tiverem qualquer sugestão de vídeo, pode deixar pra mim aí nos comentários. Só pra gente finalizar mesmo, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí embaixo pra mim roupas dos criadores pra eu saber que você é um inscrito ou inscrita fiel que fica aqui até o final. E se você comentar, saiba que eu vou deixar aquele coraçãozinho maroto no seu comentário. E é isso, meus queridos. Agora eu oficialmente vou ficando por aqui e deixarei sugestões na tela final pra vocês continuarem assistindo os vídeos do canal. Um beijão, adoro vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.